Pararara Voltamos, graças a Deus, com o Show da Esporte É a última, é... Últimos momentos do jogo Ô Eduardo, hoje você te levou azar, hein? Merdeu Aquela emissora vai exibir o jogo do Botafogo Mas hoje vai ser aquela emissora Aquela emissora que o pessoal reclama Hoje, quatro horas Náutico Vou jogar hoje contra o Náutico, quatro horas da tarde E exibido naquela emissora Aquela emissora que o pessoal reclama O jogo continua Valência Ai, que coisa Acordou com o pé esquerdo, né? Ele cabeceou igual o Romário em 94 O final não foi feliz Tiro de meta Boca Juniors vai vencendo O trevo de quatro folhas do Boca Juniors Tá aceso e trazendo sorte Boca Juniors vai vencendo por um azar Vai capitão gancho Capitão gancho Capitão gancho Ronaldo Homem do gol Herói do jogo O time do Rosário Central vai com... Edirvaine Hernanes Cara, o time do Rosário Central Só bota o Luiz Fernando Sair do gol desesperado E aí Nique Lauda faz o cruzamento O Gamarra tentou cabecear Mas não pegou bem Valência joga Núveto do Godin Godin contra Bonner O pai do Jonas ficou na saudade Ele vai resolver sozinho Caiu todo mundo, gol 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 Do Rosário Central Bruno Henrique Número 11 Bruno Henrique É o nome da fera O Rosário Central Aos 23 do segundo tempo Empatou a partida O Boca Juniors Agora está com uma menos porque o Euler Se machucou, o Euler não aguentou continuar No jogo e acabou saindo Como o Boca não tem reservas Valtteri Bottas Soltou, Gamarra Gol Gamarra Gamarra Gol do Rosário Central Gamarra Se atrapalhou Se atrapalhou Todo mais guardou lá dentro O Gamarra É o nome dele Gol do Gamarra Dois a um para o Rosário Central Em um minuto o Rosário Central virou o jogo Em um minuto 23 minutos fez o gol de empate 24 vezes o gol que virou o jogo Agora o Boca Juniors Vai ter que correr muito atrás do prejuízo Tudo mudou em um minuto William Bonner Pai do Jonas Foi sozinho Parou Pai do Jonas reclama Mesmo assim é a falta a favor do Boca Tomou amarelo Pai do Jonas Falou que não devia Falou que não devia E recebeu amarelo O Edir Vine Está ali com o Alexandre Henrique Cardoso Se estreando Os dois estão se estreando Os dois estão O pai do Jonas O pai do Jonas Acabou recebendo amarelo O Alexandre e o Edir Vine Estão batendo o Boca O Camarra está O Camarra está Está separando o Alexandre E o Alexandre está reclamando Você vê que o Camarra está Está ali com ele O Camarra chegou ali tentando Aí Tomou amarelo O Alexandre tomou amarelo Edir Vine tomou amarelo Os dois levaram amarelo O jogo está acabando Estamos nos acréscimos E eles estão reclamando Estão se estranhando ali Tomando amarelo O Camarra está pedindo Para o Alexandre se acalmar ali O Alexandre Henrique Cardoso O Edir Vine recebeu amarelo O Camarra separou os dois ali Meu Deus Quase o Messi Bota lá dentro Um, dois, três, para o Rio Um, dois, três Assim Quase o Quase ele faz o gol o Messi Está 2x1 para o Rosário Central O jogo está tenso Jogo tenso Jogo difícil 2x1 Está aí Hernanes Contra Newton Batata E o Messi Hernanes Errou Mas a bola ainda é do Do Rosário Central Com o Nick Lauda Nick Lauda Hernanes Errou Tiro de meta Capitão Gancho vai sair jogando Não, Ricardo Rocha Aí O xerife O xerife Quis adiantar Acabou errando Estamos nos acréscimos já William Bonner Tentou lançar o Ronaldo Ronaldo Ei Ronaldo Não foi bem Ronaldo fez o gol Mas depois acabou caindo de produção Bola Acabou Vitória Vitória do Rosário Central Para o 2x1 Quem botar a bola lá dentro Primeiro gol do Boca foi do Ronaldo Bruno Henrique e Gamarra fizeram os gols do Rosário Central Vou fazer o seguinte Vou para o break Vou tomar um refrigerante Daqui a pouco voltamos Com mais um campeão de audiência 送edoria do Rosário Central Vamos lá na minha frente